Fala galera do Youtube, estamos de volta pessoal Ó, eu estive consertando aqui uma bronca aqui na Shedon Ray E o que acontece, eu vi um defeito aqui Que eu acredito que vai servir para muitos iniciantes, muitos iniciantes Eu estou afim de colocar o farol dela para acender ó Mas não está acendendo Já tentei de tudo aqui Mas quando eu ligo o farol o que acontece Ó pessoal Acende os dois piscos dianteiros Acende também os dois piscos traseiros Inclusive eu vou mostrar aqui para vocês os dois piscos traseiros Que acendem também ó Ó, está vendo? Acende os dois piscos traseiros, tá bom? E aproveitando aqui pessoal Esse aqui é o medidor de combustível, viu? Olha só, medidor de combustível Eita, eu não quero nem mostrar muito que está quase sem gasolina Rapaz, quase sem gasolina Caramba, o cara vai dizer que a moto de João da 50 está falida Mas vamos para frente pessoal Mostrar aqui para vocês como resolver esses pequenos problemas Primeira tentativa que você vai fazer é essa que eu vou lhe mostrar agora Presta atenção Você ligou tudo Aparece bem certo Você ligou tudo certinho Mas o farol não acende E qual seria o problema? Pessoal, olha só O problema qual é Eu vou ligar só para um fio de teste Aqui ó No Aterramento da lâmpada Tá bom? E vou ligar agora No chassi da moto Qualquer canto aqui Qualquer canto Olha só pessoal Apagou os pistas Quatro E acendeu o farol Agora ó Luz alta Luz baixa Tá vendo? Alta Baixa Normal pessoal Normal O problema é o que pessoal? Falta de aterramento Tirou o fio do aterramento Já volta o problema O que é que a gente vai fazer agora para resolver? Vamos procurar aqui Onde está O fio de De aterramento O fio verde Da instalação E Ou está partido em algum ponto Tá bom? Ou Essas cabecinhas aqui Né? Essas cabecinhas de conexão Se partam também Pode ser nela Mas você vai procurar O defeito Se você Né? Não Não estiver encontrando defeito Ou tiver muita coisa Muita coisa para desmontar Para uma moto carenada Aí você pode fazer outro Tipo de aterramento Você pode pegar o fio principal Que veio para aqui Para a instalação da moto Né? Que vai ser o verde aqui Ó Vou colocar aqui Nesse terminal verde Não sei se dá para vocês verem aí No terminal verde E procurar Um canto Que eu possa fazer um aterramento No chassi No parafuro do chassi Tá bom? No parafuro do chassi Para ficar aterrado Coloca o fio lá Para ficar um negócio agora também Bem embutidozinho Bem guardadinho Bem certinho pessoal E tudo volta a funcionar Que é uma beleza Normal Tá vendo? Pisca para um lado Pisca para o outro Luz alta Luz baixa Buzina Tá fraca Porque Tudo tá Encostado aqui nela Mas fica funcionando Show de bola Pessoal Como eu já falei Tô sumido um pouco Porque tô sem Tô sem meios Tô sem computador Meu computador deu uma pane Mas a gente vai voltar aí pessoal Deixando mais uns vídeos Para vocês aí Tá bom? Lembrando que isso aqui é um vídeo Para iniciantes Um vídeo para quem está começando Tá bom? Não é vídeo para profissionais Pessoal Nós aqui da JGN Motos Não produzimos vídeos Para profissionais E sim para as pessoas Que estão começando Engateando Assim Feito nós Estamos começando aí pessoal Todo dia a gente tá aprendendo Um negócio diferente E aí Vamos ficando por aqui Até a próxima Se Deus quiser